O atendimento de saúde na atenção básica feito em Teresina é o foco da visita de pesquisadores da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, em parceria com a Organização Pan-Americana de Saúde. Ao longo desta semana, as instituições realizarão um acompanhamento das transformações que estão ocorrendo na saúde da cidade, dados que devem ser implementados no sistema de saúde do país. A Teresina optou por ter a Estratégia Saúde da Família como modelo único de atenção primária, garantindo uma universalização do acesso aos seus cidadãos na atenção primária mediante a saúde da família e, da mesma forma, melhorando a qualidade do trabalho, fortalecendo as atividades de diagnóstico, a melhoria da qualidade do trabalho dos profissionais, o acolhimento das pessoas que buscam o serviço de atenção primária, as gestantes, as crianças, os idosos, pessoas com condições crônicas de saúde, como, por exemplo, pressão alta e diabetes. E tudo isso tem destacado Teresina no cenário nacional pela excelência do seu trabalho. A ação faz parte da etapa do Laboratório de Inovação em Atenção Primária à Saúde da Organização Pan-Americana, que fortalece o vínculo de experiência entre os estados no desenvolvimento da saúde. Então, essa parceria com a Abrasco, que é uma instituição muito reconhecida, é muito importante para que a gente possa documentar o que tem sido feito numa estratégia de pesquisa, para que aí sim possa ser divulgado e dar publicidade a essa iniciativa. Atualmente, Teresina possui 90 unidades básicas de saúde e uma estrutura estratégica de atendimento à população. E a Fundação Municipal de Saúde anuncia ainda melhorias neste sistema. Veja, o Laboratório de Atenção Primária Forte da Organização Pan-Americana de Saúde, ele tem como objetivo difundir, compartilhar práticas de excelência de gestão realizadas pelos profissionais de saúde que visam melhorar a qualidade da atenção básica no país. Essa troca de conhecimento e de experiência, ela agrega valor ao serviço, melhorando assim o acesso e a qualidade do serviço prestado pelo senhor Teresina. Obrigado.